João P na voz, na voz E detalhando mundos, e detalhando histórias Mais parado que no pescoço o cordão Tomando Pink Moon Detrona montão no rosa da lua Vai decolar de foguete, né? Meia noite se passando Passado de lei, fumando, filmando Gravando, gravado, engravatado de longe Seguindo, chamando atenção E guarda pra tua essa inveja Porque tô voando tanto por aí Que pista de pouso virou minha casa Não carrego fatos, degrau Tá aí pra subir e não me faça rir Pois meu talento é simples, bem raro Quer viver, vida de circo, palhaço, não ato Não sou, então vaza do lado Desculpa meu faro E nada tá bem, mas um dia melhor Dinheiro já foi um problema, mistério Deixa-me ficar do agora Chama na tua cola, quer sentir prazer E chama no vulgo João P Infelizmente não vou, pois a lista tá farta, baby Ai caralho, que a mente é dessa de quem sabe aventurar E não me importa se memórias contradizem essa porra de talento Mas quem vai parar, agora que tô bem Me chamar de bem Nos tempos antigos, duvido Se não tenho harem Dinheiro pra além tava duro e rígido E nem tô falando do meu bolso Já que meus bolso é requisito de decifrar cifrões E decifrar cifrões Decifrar cifrões E decifrar cifrões Agora é requisito pra... Já foi problema demais Difícil não tava Bolso não segue a mente de quem sonha alto Tô faturando em silêncio Essa que é a parada Fecha a porra da boca Que tu ganha mais Vai caralho, que a mente é dessa de quem sabe aventurar E não me importa se memórias contradizem essa porra de talento Mas quem vai parar, agora que tô bem Me chamar de bem Nos tempos antigos, duvido Se não tenho harem Dinheiro pra além tava duro e rígido E nem tô falando do meu bolso Já que meus bolso é requisito de decifrar cifrões E decifrar cifrões E decifrar cifrões Decifrar cifrões Agora é requisito pra... Ei, ouro Minha vitória vai ser baseada no ouro Não aquela jóia que enriquece o couro Tô sem a paciência de esconder meus tesouros Que a mente traz E vai caralho, que a mente é dessa de quem sabe aventurar E não me importa se memórias Contradizem essa porra de talento Mas quem vai parar, agora que tô bem Me chamar de bem Nos tempos antigos, duvido Se não tenho harem Dinheiro pra além tava duro e rígido E nem tô falando do meu bolso Já que meu esboço é decifrar E decifrar cifrões Bora decifrar cifrões Pra decifrar cifrões Agora é requisito pra... Decifrar cifrões E decifrar cifrões E decifrar cifrões E decifrar cifrões